43 páginas de depoimentos, relatos, histórias, que podem ajudar a desvendar um dos maiores mistérios dos últimos tempos. Como é possível que um criminoso se esconda por mais de duas semanas em uma mata, ainda mais com uma força-tarefa de quase 300 policiais? Nossa equipe de reportagem teve acesso ao documento que traz detalhes contados por policiais que efetuaram as prisões e também dos dois suspeitos de ajudarem Lázaro Barbosa, de 32 anos, nesses últimos dias. O fazendeiro, Eumi Caetano, de 74 anos, e o caseiro, Alaim Reis de Santana, de 33. Na delegacia, o caseiro contou para os policiais que Lázaro estava na chácara, que fica no distrito de Girassol, há pelo menos cinco dias. Percebeu que tinha comida a mais e ouviu o fazendeiro chamando o criminoso para almoçar. Contou também que Lázaro, desde o primeiro dia, usava a mesma roupa, camiseta e calça da cor preta, bota e também um boné escuro. Disse ainda que não contou para os policiais que Lázaro estava na propriedade por medo, que inclusive foi ameaçado pelo criminoso e pelo próprio patrão. No depoimento, o caseiro diz que foi ameaçado por Lázaro. Ele disse assim para mim, se você falar para alguém que estou aqui, eu vou pegar a sua família. Eu sei onde a sua família mora. Alaim também afirma que o fazendeiro sempre deixava as portas destrancadas, como se estivesse esperando o criminoso. No dia 18, sexta-feira, até quarta, dia 23, Lázaro dormiu na fazenda, com autorização e conhecimento do Caetano. O colchão de um dos quartos sempre mudava de lugar. O caseiro foi liberado na madrugada deste sábado, por volta da meia-noite e meia, após uma audiência de custódia. Na decisão, a juíza Luciana Oliveira entendeu que no caso de Alaim, abre aspas, os indícios de autoria, até o momento colhidos, revelam-se frágeis, principalmente porque a relação com o outro autuado é de patrão empregado, fecha aspas. Antes da decisão, o advogado do caseiro se manifestou e disse que não havia indícios para que Alaim continuasse preso. Ele meramente trabalhava lá na chapa, então acredito que não há porquê a juíza fazer de ofício, decretar de ofício uma prisão preventiva. Já o fazendeiro teve a prisão convertida. Vai ficar preventivamente atrás das grades. Segundo a juíza, Elmir Caetano representa risco à ordem pública, já que teria dado guarida a Lázaro. Em seu depoimento, o fazendeiro permaneceu calado, disse que não tinha nada a declarar, que não conhece Lázaro e que não tem ideia de onde ele possa estar. O advogado de Elmir também se manifestou, antes da decisão da juíza. A gente manifestou pela soltura ou pela... que seja convertida a prisão em prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do caseiro. Um senhor de 74 anos, né, do fazendeiro. Um senhor de 74 anos, ele fez uma cirurgia de câncer, tem um problema no esofo, tem vários remédios, remédios fortes. Então, a defesa entende que o fazendeiro não tem condição clínica, não dá apoio a um município que está solta no entorno de Brasília. Nós também tivemos acesso aos depoimentos de três policiais envolvidos na prisão. O primeiro é de um militar do Comando de Operações de Divisas. Ele relata que assim que chegou à fazenda de Elmir, viu alguém correndo para a mata. Questionou o caseiro, que informou que se tratava de Lázaro. Alain também contou para o policial que Lázaro estava com a perna machucada. O que confirma que o homem que aparece mancando em imagens de câmeras de segurança, divulgadas nas últimas semanas, é realmente Lázaro. No depoimento, o policial também conta que o caseiro disse que Lázaro fumava maconha todos os dias. E sempre ouviu o fazendeiro chamando o criminoso para almoçar. Na página 9 do depoimento, um outro policial relata que estranhou o dono da fazenda não permitir a entrada de policiais. Uma vez que outros chacareiros faziam questão da presença da polícia, por temerem que Lázaro invadisse as propriedades durante a noite ou dia. Um terceiro policial também prestou depoimento. O relato reforça a suspeita de que o fazendeiro estaria realmente ajudando Lázaro a se esconder. O seu Elmi foi ríspido com os policiais. Diz que não sabiam trabalhar. Apesar de toda insistência, ele foi irredutível. Já no dia seguinte, o seu Elmi Caetano colocou cadeados na porteira da fazenda, impedindo a entrada de policiais. Com esses depoimentos, as forças de segurança acreditam que a prisão de Lázaro esteja mais perto do que se imagina. O cerco está se fechando e agora, sem ajuda, provavelmente o criminoso está mais acuado e vulnerável.